Extremo leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da zona leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei que vi pouca O cenário é raça, o cenário é raça É bom em que você morreu, venha na sala O cenário é raça, o cenário é raça O cenário é raça, o cenário é raça O cenário é raça, o cenário é raça Vou te contar a história do mal no que serve O tal vez desse lado é THL Toda vez ele vem pra batalha, um chivadão E ele sempre vai rimar com o coração Mas sempre fica no quase Ele fica bravo porque sempre perde na primeira fase Mas multiplicado, improvisado E ele sai falando, caralho, jurado, sapo alto Não bate, eu nem furo Toda vez que chora, seu chorão Mas o escritório não é na praia e com o coração Então, hoje é, você chora novamente E vai chorar com o posto que eu vou arrancar seus dentes Sem mais, você vai, vai com a gigante Carpeto frio, sem desistão, esse guitar. Pim de qualquer! Não é isso fazer Mas hoje euation rap Coumadato se escringir Oh, yeah, oh, yeah, oh Oh, yeah, oh, yeah, oh Oh, yeah, oh Oh, oh, oh Un formar, nossa em bag陵 Oh, oh, oh Um caminatura No primeiro tempo ele quer infantil e seu chorão Eu não tô vendo isso por a improviração Por isso que eu a louvar cada história, um cantorão Porque dia de lutas e não dia de glória Então, agora eu disse, eu já chorei Quando eu era MC, quando eu me emocionei Sabe que você é prepotente Eu já tenho um choro que me liga Já que não é o inocente Isso vai ser uma faculdade Pelo pesado, recombizado, sabe que eu mando a missão Eu faço o meu aria bem Finalmente eu venho do carro E vou prender pro velho com você Jamais Aprece o perdão, vamos lá Palmas, 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 palmas É isso, gente tem que bater no meu espreito Caralho, tá bom, vamos lá, rapaz Vem chama, tá chamando Aí fora, só não tem que ser nessa barriga Fale o que gostou das rimas De novo, vem, vem Fale o que gostou das rimas Fale o que gostou das rimas De novo, vem, vem Fale o que gostou das rimas De novo, vem, vem Vamos, 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 vamos 1 a 0, THM, tudo que BOOOOOOOM OUITRAAAA É isso, meu pai É isso, meu pai É isso, meu pai É isso, meu pai Seu pai voltou? 1 minuto, você vem Sabe o que o pai de parceiro Júlia, vamos que vamos Ganhada É, é, é Que sábio Lembrando, os MCs aí Os 16 MCs que participaram na chave principal Pode pegar o churrasco para o meu parceiro lá do vagabundo, certo? Vagabundo ambulante. A churrascote, porra, a churrascote, porra, pode pegar na alma de fechinho, porra, porra, certo? E vamos nessa! A THR começa, são 30 segundos, joga a mão pro Atanho, Atanho, Alex, é o calcetão, são 12 anos. E a trincheira, caralho. E a trincheira, caralho. E o caralho. E o celeste caralho. Vô, 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 vô. Cê quer falar sobre chorão? Pra trabalhar na lente e pra ter revolução. Por isso que cê vai tomar no cur de Davi o Sango Vermelho. O dia vai ter esse escalaço. Então trabalha o minha lente, que eu há contente. Isso é best up, é rima e inteligente. Pode mostrar que eu faço show, é só completo. Cê vai entender que não é só pão, é dialeto. E, cê quer falar que é o Enel e teu preto Enel e chupa, mas você vai se fuder Hoje você vai ficar, ao fim, cê vai tomar Fala que ele é seu peito, não é take off Então, isso aqui vai ser um ataque, perfeito Quando a mão entra dentro do combate Cê vai entender que eu tenho barulhos O preto tem muito foio, olha que eu nem pedi barulhos Ele te atacou, você vai deixar E aí, o BBA, ele te atacou, você vai deixar E aí, o BBA, ele te atacou, você vai deixar 3, 2, 1, viva Realmente deu pra perceber que isso não era cidade Realmente não faz um sagacidade Porque tem grande barulho, só tem flow, também tem rima E também caso com a verdade, mensagem Você quer falar sobre o céu azul, mas vou explicar Esse é o proceder, hoje não é céu azul Tô todo de cinza, pra você ver que o tempo fecha pra você Você fala sobre take off, por isso que eu te mato Depois que eu tomo um copo, fala sobre trevo Faça o som, meu, como tá na vento E se produzindo, eu sou brasileiro, eu sou André Galdi Eu já sou guerreiro, até porque isso é sem viagem Foda-se um pão, eu tenho que óbvio, pra ser um sabotagem A sala do canal Terceiro, 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 Terceiro Pela Jornalos, em três, dois, um Terceiro, out Confirmar, confirmar então, quem começou THM Vamos pro alto, não, vamos de barulho, melhor Barulho pra quem não soube acima de THM Barulho pra quem não soube acima de DOPR Terceiro round Barulho pra quem quer terceiro round Joga a mão pro alto aí, que não é uma verdade Joga a mão pro alto, você que tá da hora Hoje tá da hora, tá com a minha moça O que começa essa parada? O que começa? O que começa? O que começa? Rimas em três, dois, um Yeah Só tem que o sabotagem, eu já escutei, já escutei racionais Pra te mostrar que a vida é sonora do gueto Eu sou o cara, esse cais, por isso que esse cara eu vou baixar Muita coisa eu tenho que ter a falar Eu sou como um sabotagem, a Mara da Neste quer um bom lugar E toda vez que eu contei isso, batendo, nesse Isso tem que ensinar, coisas que você desprezei Mas você nunca veio acionar, por isso que eu te mato E me diz que você nunca tem um dom Você capota, não dá malota, eu vou só bota Por isso que o cara não foi bom Mas não foi bom, mas não foi isso, vocês sabem que bom Você é um loco Todas as vezes que eu tô rimando Certeza que você fica em choque Ele falou que aqui é um bom lugar Eu concordo com esse loco Só tem uma coisa que esqueceu de desligar Qualquer lugar é bom, você tem o hip hop Isso é tão fácil, eu sou tão mágico na mente Todas as vezes que você fala Eu sou bem de uma serpente Eles são corracionais, mandam bravo e sabotagem E se acostumam Mesmo escutando, só nas outras referências Ela vem do porra nenhuma Oi, jurado, essa riva clichê Que você sempre manda, eu tenho até manda Por isso que eu não fiz R.A.P Você falou sobre a cobra Por isso que isso vai ser uma heredia Realmente eu sou como uma cobra Mas o meu bebê não vai ser poesia Sem maldade, sabe que eu encontro a luz Se você é a serpente que rasteja Hoje conhece o balcanhar de Jesus Sem maldade eu vou dizer Sabe que agora eu sou inteligente Esse jurado não reclama com o jurado É o que for na sua frente A rima de estar na frente Em 2014 eu já escutei Jota sua lente Você falou sobre a serpente Na sua frente Eu nunca falo Eu sou do dentro Eu já sou preto Falei serpente Falei de pentingão Muita construção Pouca rima Não mandou nada Só mandou suporte Ainda quer falar na minha BRKHM Eu até achava que isso era o parente forte Mas eu tô vendo que não é não Mano, por isso que agora você é cusão Entra na primeiro round Que eu disse que eu disse que era chorar Caralho, alguém tá vendo eu chorando? Você não filha com a tela Que o jurado No momento nenhum eu tô reclamando Você tá falando que isso vai ser choro? Você vai entender que você vai tomar o pau Realmente hoje eu vou chorar Porque eu continuo com o seu funeral Sem vontade Sabe que agora espero que empreenda No funeral do eterno Não quero que ninguém chore Vamos sorrir Porque eu vim uma lenda Sem vontade Essa é a verdade No meu funeral não vai ter tristeza Já que eu tô transportando felicidade Muitas barulhas Muitas palmas Caralho, galera Que não vai ouvir pra caramba Caridade Independente da vitória Que não é o vídeo Outra votação Uma primação da forma que aconteceu THM começou Ei, quebrada Muita atenção na votação Eu sou eu dos caras, tio A esposa, velho Outra votação Barulhou pra quem gostou Das imãs de THM Como no dado Diferentemente O barulho vai ter gostou Das imãs de THM Pela parteria Já decidimos Vamos se jurar Vamos em 3, 2, 1 THM Para a próxima fase Muito barulho Do THM